CBN São Paulo, 460 anos. Olá, bom dia. Hoje é sábado 25 de janeiro de 2014 e a partir de agora você assiste, você ouve, você comenta, você comemora. É aniversário da nossa cidade, 460 anos. Seja bem-vindo ao CBN São Paulo Especial Cidadão Sustentável, com Orquestra Sinfônica Heliópolis e Paula Lima. Ai, que prazer enorme. Pode fazer barulho para todo mundo ouvir quanta gente tem aqui. Preparei uma roda de samba só pra ele, mas se ele não sambou, isso é problema dele. Entreguei um palpite seguro só pra ele, mas se ele não sambou, isso é problema dele. Tô cansado de andar por lá, eu tô curtindo como é, preocupado por dar uma jogada que dá fé. Só que eu tenho, quem ninguém me diz, quem eu sou, o que quero fazer, o que eu não fiz. Separei um pedaço de bolo só pra ele, mas se ele não sambou, alguém sabe? Que lindo! Que lindo! Inventei na semana, eu tô indo só pra ele. Se ele for trabalhar, isso é problema dele. Isso é problema dele. Isso é problema dele. Isso é problema dele. Isso é problema só dele. Tô cansado de andar por lá, eu tô curtindo o que não é, preocupado em pintar uma jogada que dá fé. Só que eu tenho, quem ninguém me diz, quem sou, o que devo fazer, o que eu não fiz. E isso é problema dele. Compre roupa, sandália, sapato, só pra ele, mas se ele não gostar, diz. Diz. Eu aludei uma roda gigante só pra ele, mas se ele não rodar, vem, vem. É, isso é o problema dele, é, isso é o problema dele, é, isso é o problema dele, isso é o problema só dele Agora é o seguinte, essa orquestra só engadíssima e eu, este maestro chiquérrimo elegante Pedimos que todos venham assim, ó Continuem na palma da mão e agora só os meninos vão cantar comigo, bem bonito Meninos, isso é problema dela Não tô ouvindo? Bonito? Os meninos continuam E as meninas? Ah, meninas? Oi? Bonito? Isso é um problema dele Isso é um problema só dele Isso é um problema dele Isso é um problema dele Que honra, que honra Comemorar o aniversário de São Paulo Com essa orquestra e Paula Lima Muito obrigada por vocês estarem aqui É uma honra gigante Para oferecer isso de presente para a nossa cidade Muito obrigada, muita emoção Paula Lima e o maestro Edilson Venturelli Muito obrigada, maestro Orquestra Sinfônica Heliópolis Isso é para vocês Que constroem essa cidade no dia a dia Para vocês que fazem essa São Paulo Para vocês que desejam uma cidade melhor Se a gente unir essa força O quanto a gente vai conseguir transformar Pouquinho em pouquinho a gente consegue Eu quero chamar aqui também Veio os meus companheiros de CBN São Paulo Eles que fazem o programa comigo diariamente Professor Mário Sérgio Cortella Muito bem Professor da Escola da Vida A Escola da Vida A Escola da Vida Professor Cortella Olha essa sala de aula hoje, hein, professor? Eu espero conseguir fazê-lo Você sabe que professor gosta muito de muita gente Mas não gosta de todo mundo junto ao mesmo tempo Mas hoje tem muita gente, né? E quem está aqui também? Ele, Gilberto de Menstein Vem para cá, de Menstein Esse é um aniversário especial também Porque hoje a gente vai revelar aqui Quem são os vencedores do Prêmio Cidadão Sustentável O Prêmio Cidadão Sustentável Que está na sua segunda edição E ele foi idealizado Pelo Gilberto de Menstein E pelo, também, o criador da Rede Nossa São Paulo Instituto Etos Fundação Abrinque Odete Grajeve Que está aqui também conosco, Odete E é um prêmio, né, Ed Menstein Que visa Bacana, Odete Ele merece mesmo Esse é um grande cidadão paulistano E é um prêmio que visa valorizar justamente Quem transforma essa cidade Quem vem fazendo um trabalho de transformação Não é, Ed Menstein? E é interessante porque esse prêmio entregue hoje Na sala São Paulo Que, para mim, é um tempo da beleza paulistana Ao lado da Cracolândia Que é o tempo da feiura paulistana E esse prêmio Não é para dar só para pessoas famosas Conhecidas são pessoas Que no seu dia a dia Conseguem fazer uma cidade melhor Para vocês terem uma ideia, Fabíola 80 mil pessoas votaram 84 mil pessoas votaram Aliás, continua a votação Hoje já é o principal prêmio Para reconhecer quem faz a diferença É um prêmio dificílimo de chegar São seis meses de votação Depois tem um júri De pessoas importantes da sociedade E até costuma dar sempre no final quase empatado Então a gente já reconhece Que é o prêmio mais importante Para quem faz uma cidade melhor É, e foram mais de 200 pessoas indicadas Porque é aberto para indicação Isso para a gente ver Quanta gente vem fazendo coisas Eu diariamente recebo na rádio também Olha, Fabíola Eu cuido da minha rua Eu não jogo lixo no chão Eu respeito o motorista Eu respeito o ciclista Todo mundo que faz isso Está construindo uma cidade melhor E aqui a gente vai homenagear algumas pessoas Que estão fazendo isso ainda mais E é por isso que tem o prêmio Cidadão Sustentável Você pode acessar a internet Para quem está nos ouvindo pelo rádio Pode acessar a internet também Lá no Catraca Livre No site do CBN Você vota Você pode escolher ainda A gente no final do programa Vai revelar os dois vencedores São duas categorias Que a gente vai revelar hoje aqui É a categoria júri popular Quer dizer, essa votação pela internet Que está rolando ao longo de todo o programa E o júri específico Que escolheu também Então são dois grandes vencedores Que serão anunciados nessa noite E também você vai conhecer Os vencedores das nove categorias anteriores Que vão render o vencedor final E eu vou começar pela primeira categoria Que é inclusão social A história de transformação do vencedor dessa categoria Começa com um ato de violência Ele ficou tetraplégico Após sofrer um assalto Aos 18 anos de idade E de lá pra cá Ele promoveu uma grande mudança Não apenas na vida dele Mas de milhares de pessoas Ele fundou há 20 anos O Instituto Rodrigo Mendes Que escolheu a educação Escolheu a arte Como uma porta para a inclusão Rodrigo Mendes Para um jovem que tinha 19 anos Bom, e qual é o papel do Rodrigo Mendes Nessa transformação da cidade? De que maneira que você se sente um cidadão sustentável? A gente tem no Brasil hoje Pelo menos 30 milhões de pessoas Com alguma deficiência Que ainda enfrentam enormes barreiras Para exercer cidadania E construir sua autonomia com dignidade Então o nosso instituto Ele busca mudar essa realidade de injustiça Por meio da educação E a gente acredita que a educação de qualidade Ela pressupõe convívio entre diferentes Então para que uma criança Seja ela qual for Inclusive criança com deficiência Possa atingir o seu melhor Em termos de desenvolvimento É imprescindível que ela participe da escola comum E possa interagir com a sociedade de forma plena Bom, e o mais incrível é que você Sofreu um ato de violência Foi aí que começou toda essa história Como é possível enxergá-la além disso? Rodrigo, não deixar que a violência Acabe com a nossa vida Eu sempre tive muitas pessoas ao meu redor Nunca estive sozinho E acho que a minha família E meus amigos Sempre me mostraram O quanto a gente pode construir Mesmo numa situação Que parece de fracasso E de sofrimento Então acho que sempre existe uma oportunidade Para a gente explorar aquilo que a gente tem Como competência Como talento E fazer uma interferência positiva No nosso mundo Obrigada por você fazer a diferença, Rodrigo Demais A votação está aberta O Rodrigo O Rodrigo Inclusive O Rodrigo Ele está na frente Na votação popular E agora a gente vai para outra categoria Que é tecnologia Bom, ele sonha em transformar cidades E para isso Ele resolveu criar uma ponte Uma ponte entre o cidadão E o poder público E através dessa ponte O cidadão consegue fazer Não apenas denúncias Mas sugestões Apontar o que está errado E ao mesmo tempo dizer De que maneira que é possível fazer certo Essa ponte sabe o que é? Um aplicativo Que já tem mais de 30 mil participantes E foi eleito O melhor aplicativo urbano do mundo Ele é Gustavo Maia Que já está aqui conosco Gustavo, bom dia Bom dia, tudo bem? Demais É o orquestra fazendo esse BG maravilhoso para a gente Demais, maestro Obrigada Gustavo Hoje o Collab Essa ponte chama Collab Está dando um presente para a cidade Não é isso? Tá Primeiro, bom dia a todo mundo É uma honra para mim estar aqui Eu com esse meu sotaque Vocês conseguem ver que eu não sou de São Paulo Eu sou pernambucano E São Paulo abre as portas Dessa forma maravilhosa com isso aqui É maravilhoso estar aqui Hoje tem um presente Que você está lançando um mapa das calçadas É isso? Isso A gente está fazendo uma campanha O Collab serve como essa ponte Entre o cidadão e o poder público Tudo que é colocado no Collab A gente encaminha para as prefeituras E aí Aqui em São Paulo A gente está fazendo um mapa Tentando melhorar as calçadas Que eu acho que é por onde A dignidade da população Por onde você consegue Exercer sua cidadania Através da calçada Quanto é importante, né professor? Claro, porque Você vê, em várias regiões do Brasil O que nós chamamos em São Paulo De calçada É chamada de passeio E é claro que a ideia Tem que ser de passeio Os gregos antigos Chamavam de peripatos O lugar onde você caminhava Para pensar Para refletir Existe até uma escola peripatética Que é a escola de Aristóteles E eu acho que Quando a gente tem hoje A calçada Em São Paulo Em muitos lugares Apenas como um lugar Para a gente ir para outro Em vez de caminhar Conversar Passear É uma coisa que é ruim para nós Por isso Tem mesmo que ter algo Que nos proteja Você sempre sonhou Em transformar cidades? Sempre, assim Eu acho que Acho que faz parte Da cidadania De cada um exercer Buscar uma melhoria No seu ambiente A cidade é o lugar A gente Acho que a gente não sai de casa Para ir para a cidade A gente está na cidade Isso é muito importante Agora você escolheu São Paulo Escolhi Por quê? Porque São Paulo é maravilhoso Eu já morei aqui Várias vezes na minha vida E estou de volta Morando E adoro essa cidade Obrigada, Gustavo Parabéns pelo seu trabalho A gente segue com o prêmio Cidadão Sustentável 2013 A gente vai conhecer hoje Os vencedores Vocês podem ir votando Para quem está aí Com o telefone E quiser acessar a internet Pode ir votando A gente vai para mais uma categoria Agora que é a comunicação Bom, ele não suporta Os emaranhados de fios Que ficam pelas cidades Quando a gente anda Pelas calçadas Você olha para cima Você vê aquela quantidade de fios Aquela confusão Aquela sujeira visual Ele não suporta isso E para isso ele criou Uma campanha nas redes sociais Malditos fios Malditos fios E ele sai fotografando A cidade inteira E não só São Paulo Mas outras cidades do mundo Para mostrar isso O vencedor é Leão Serva Que está conosco Parabéns Muito obrigada Por estar aqui Bom dia Bom dia Obrigado Obrigado a todos vocês E a quem votou Bom, ele é um vencedor Na categoria comunicação Olha, se você acompanha ele Pelo Instagram Pelo Facebook Pelo Twitter Você vai ficar impressionada Com a quantidade de fotos E aí você olha para a cidade Você fala Será que um dia ele vai conseguir Realizar esse sonho Do enterramento dos fios de São Paulo Você acredita que é possível? Olha, graças a um pouco A essa campanha Mas principalmente A indignação das pessoas Da cidade Esse ano foi um ano De muitos avanços Inclusive a Eletropaula A companhia que No caso de São Paulo Distribui luz Mudou sua posição E apresentou um plano Para o enterramento E se a prefeitura Adotar Abraçar esse plano Que eu espero que abrace Em 10 anos A gente teria o enterramento Dos fios De 50% Pelo menos Dos fios mais importantes Da cidade O centro expandido Da cidade E isso começou Depois da sua campanha? Sim, a campanha Começou em 2011 Eu ponho duas fotos Por dia na internet Eu sou chato Sou persistente E esse ano É que houve essa mudança Agora, as pessoas Não sabem que por causa Dos fios Você também não pode Ter árvores em São Paulo Exatamente Os fios São os maiores inimigos Das árvores A cidade precisa Muito de árvores E as árvores Atrapalham os fios Sob o ponto de vista Dos fios E portanto Para você ter Uma cobertura arbórea Melhor na cidade Você precisa enterrar os fios Sem contar que Nas chuvas que tem agora Desmonta tudo Desmonta Cai a luz Cai a net Cai tudo Teve esses dias todos Porque a gente está vendo O efeito estufa O aquecimento global Que aumenta essas chuvas Está tornando realmente Trombas d'água E cada vez que acontece isso As árvores derrubam os fios Os postes caem E a gente fica Tem áreas da cidade Que estão a 17 horas sem luz O mais interessante É que a gente passa Anos e anos Sem notar Que os fios Atrapalham a nossa existência E segundo Que são desnecessários De estarem onde estão E por isso Eu espero que O leão Aliás Honrando o nome Ruja Bastante Contra essa questão Essa é ótima É só ver Uma rua sem fio E com fio Pega uma rua Avenida Paulista Bonita Avenida Paulista Muito dessa sensação De beleza Deriva do fato De que ela não tem Aquele varal Cruzando toda a avenida E tem outros modelos De cidades Você quando viaja Cidades que tem O enterramento Dos fios Sim Mesmo cidades Que tem enterramento Bem mais avançado São mais agradáveis Isso parece sutil Mas elas são mais seguras E principalmente Mais agradáveis Porque isso não é um detalhe Isso é fundamental A lei Cidade Limpa Em São Paulo Mostra isso Como melhorou muito Só que a lei Cidade Limpa A cidade só vai ser limpa Quando os fios forem enterrados Isso é fundamental Talvez mais importante Até do que a publicidade Leo, muito obrigada Bom, para quem quiser É só colocar a hashtag Malditos Fios Isso, hashtag Malditos Fios Da Eletro Paula Muito obrigada Muito obrigada Por estar aqui Boa sorte Ele é mais Um finalista Bom, a Paula Lima Enquanto eu estava falando aqui Ela só estava falando É verdade É verdade Exatamente Você nasceu em São Paulo, Paula? Nasci em São Paulo Nasci na Vila Mariana E hoje eu moro Olha Olha a torcida Vila Mariana Bacana E hoje eu moro No Ipiranga Bem pertinho do museu E as pessoas estranham Na verdade Mas eu vejo assim O telhado da casa Da minha mãe Que hoje faz aniversário Inclusive Parabéns mamãe Ela está aqui? Não, não Ela está ali na quarta fileira De vestido vermelho Olha que linda Parabéns A mamãe de Paula Lima Ficou tímida Mas é extrovertida Enfim E é muito gostoso Então minha família inteira Minha tia mora em São Bernardo Também está aí A outra mora no alto do Ipiranga Então é muito gostoso Estar em família Eu acho que São Paulo Possibilita isso Apesar de todo o trânsito As coisas que são distantes Mas eu gosto mesmo De estar sempre Me sentindo em casa E o que você mais gosta Na cidade de São Paulo? Eu acho que eu gosto Dessa possibilidade De poder fazer tudo O que você Imaginar O que você sonhar Você pode recorrer Pode correr atrás E pode encontrar E eu acho também Que São Paulo Sempre me abraçou Sempre Me acariciou Inclusive E me deu a oportunidade De me tornar uma cantora Justamente por essas possibilidades Tipo Eu quero ser Então você vai Por determinados caminhos E consegue Caminhos dignos É isso aí Bom Vamos com mais música Maestro Paula Lima Orquestra sinfônica Heliópolis Conosco Nesse dia tão especial É aniversário Da nossa cidade É comemoração É pra vocês Tira onda Tira onda do meu coração Brincou com a minha paixão Agora me pede perdão Não vou andar Não vou andar Não dou não Sem rumo E sem direção Navega no mar Da ilusão É tarde demais Pra voltar Tira onda Tira onda Tira onda Do meu coração Brincou com a minha paixão Agora me pede perdão Não vou andar Não vou andar Sem rumo E sem direção Navega no mar Da ilusão É tarde demais Pra voltar Eu busquei mil estrelas Pra te dar Pra você Me amar E a flor mais bonita Eu quis nascer Pra você Me querer Você nem se comoveu Você nunca se comoveu Nunca mais você E eu Já morreu Já passou Tira onda do meu coração Brincou com a minha paixão Brincou com a minha paixão Brincou com a minha paixão Agora me pede perdão Não vou andar Não vou andar Não vou andar Não vou andar Sem rumo Já morreria Já morreu Já morreu Tchá 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 Vem assim na palma da mão Já Já tchá 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 Uma lua no céu, outro sorriso de você, vem aí. No fim da chuva, dei o nó, no final, fiquei sorrindo. Você nunca mereceu, você nunca se tocou, nunca mais você riu. Já morreu, já passou, tchá, 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 tchá. Tira onda do meu coração Tira onda, tchau, quer dizer que tchau Lá era o pão, não Ma era o carundão, não Tira onda, tchau, 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 tchau Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Quem sabe bem? Ai, ai, caramba Pode ser ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Agora sim, como é que é? Opa Tá bonito, vem Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Mais Ai, ai, caramba É Bonito, hein, Fabio Ai, ai Pão, para, pê Pão, para, pê Pão, para, pê Pão, para, pê É A CIDADE NO BRASIL 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 Nós vamos agora ao... Professor, você vê que as pessoas não querem mudar. Você sabe que falar de gente que chega e que sai, essa sala aqui era uma estação de trem. Era uma estação de trem. É, aqui era, quem tem mais idade como eu se lembra, ou quem nos ouve, que aqui era a Estação Júlio Prestes, da Estrada de Ferro Sorocabana. Essa sala vai fazer 15 anos agora, no dia 9 de julho. E para a nossa alegria, quando ela foi inaugurada, em 9 de julho de 99, a Orquestra Sinfônica executou uma peça do Maler, que o maestro conhece muito bem, que é a Segunda Sinfonia, também chamada Ressurreição. Olha que nome bonito, é um apelido muito bom, a cidade que ressurge, que sai daquilo que deixa amargo, que faz com que, como foi lembrado aqui, você queira que São Paulo seja festa todo dia, como falou aqui a nossa participante. Embora não dê para fazer, porque alguns têm que trabalhar, mas ainda assim. Mas é isso, professor. E eu acho que é muito legal a abertura do espaço público, Edmense. A gente fala tanto da ocupação do espaço público, da ocupação de praças, da ocupação de espaços culturais como esse. Você vê essa discussão toda do rolezinho. Na verdade, são as pessoas buscando ter um espaço público melhor, de qualidade, que possam conviver. É uma pena que uma ideia como essa acaba sendo criminalizada, tanto por quem aproveita para tumultuar, como quem vê ali um risco. Então, existe uma vontade, como ela falou, de que a cidade seja uma festa. É isso. Bom, para quem está nos ouvindo, que não conseguiu entrar, a gente até pede desculpas. A gente não sabia que ia lotar, mas ficou tanta gente do lado de fora. É um presente para essa cidade. E a gente tem música. Orquestra Sinfônica, Heliópolis. Orquestra Sinfônica, Heliópolis. Orquestra Sinfônica, Heliópolis. Orquestra Sinfônica, Heliópolis. Legenda Adriana Zanotto 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 E em um determinado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto